E aí, pessoas e não pessoas, as coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Estou curtindo aqui uns dias de folga junto com a minha tia, aproveitando as prévias de carnaval de Recife e Olinda e não podia deixar de falar com os meus amigos, né? Quando de repente surgiu uma indagação. Um amigo meu fez assim, olha Antonioni, vê isso aqui. E me mostrou uma postagem de um cara que possivelmente é daquele tipo de cara que não gosta de nada, sabe? Aqueles críticos que não gostam de nada, que tudo tá ruim, que tudo poderia melhorar, que nada tá certo. E dizendo assim, ninguém conhecia Deadspot e agora todo mundo virou fã, essa modinha. Tá, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Ele pediu, né meu amigo, pediu, pediu até pra não ser identificado, mas tudo bem. Mas eu também vi a mesma postagem do Igor Diogo, meu amigo Cosmaker aí, e o de outras pessoas que estão ligadas ao Face do Orbita Geek e ao meu Face pessoal, né? Que você também pode fazer o mesmo. E pode também fazer perguntas e fazer como é o Everaldo Júnior. Pedir aí pra sempre estar, além de estar respondendo, estar respondendo em vídeo. Mas vamos lá, vou falar minha opinião. Minha opinião é graças a Deus que virou modinha. Porque quando é uma modinha pra conhecer algum produto, algum objeto, algum personagem legal, vale super a pena virar modinha, cara. Por que não? O Deadspot existe aí há tantos anos, tem tantas histórias boas, mas que as pessoas não tinham a oportunidade de receber uma propaganda grande, como essa que está tendo pro filme, dele. E ele agora recebeu essa oportunidade, e as pessoas estão aproveitando pra descobrir quem é Deadspot. Ótimo que virou modinha então. Outra coisa, o filme de baixo orçamento surpreendeu pela aceitação do público, e está tendo uma publicidade muito legal. Possivelmente vai ser um dos melhores filmes do ano, né? Na minha opinião, eu acho que vai ser um dos melhores filmes do ano. Como você já sabe, eu não gosto de tirar minhas conclusões pelo trailer. Mas pelos trailers que estão saindo por aí, o filme parece ser muito bom. Então, se é pra vender mais quadrinhos, que eles continuem com esse tipo de provocação de modinha. Como aconteceu com o Star Wars. Tudo bem, realmente, tem gente que nunca assistiu um filme, mas quando o Facebook rolou lá, aquela ondinha de você colocar o sabre de luz, e quando o Gmail aliou-se a mandar você escolher o lado negro ou o lado luminoso da força, e mudou toda a padronização aí pra os fãs e os não fãs também, isso provocou aquelas pessoas que não conheciam a curiosidade de conhecer. Então, o que é que tem de ruim nisso, cara? Pelo contrário, isso é super legal. Tá provocando um maior conhecimento das histórias do Deadspot, como aconteceu com o Star Wars, que o próprio pajé citou aí no Rockcast, né? Do Leste, o Rock não acabou. Que tem um amigo dele que nunca assistiu nenhum filme, ele emprestou a coleção, e o cara pegou, devolveu sem assistir nenhuma, e agora pediu de volta. Por quê? Porque assistiu Despertar da Força, por causa de tanta propaganda positiva, e gostou. Então, que isso aconteça com o Deadspot. Que essa modinha continue aumentando pro lado dos super-heróis, principalmente aqueles marginalizados, que a gente não teve muita publicidade dele, e que agora eles estão tendo essa oportunidade. Pra mim, essa modinha é positiva, tá? Tem muita coisa de modinha negativa aí, que eles poderiam ter falado jamais, mas não do Deadspot. Vou ficando por aqui, já sabe, curte, compartilha, e principalmente se inscreve. Tô tentando postar aí o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo especial de carnaval, não consegui por conta de problemas na internet, que aqui no Recife vocês sabem que choveu, derrubou, caíram 173 árvores, acabou com a luz de um monte de lugares, e as empresas de internet estão se virando nos 30, pra ver se conseguem voltar aqui. O prédio da minha tia inteiro já tem internet restabelecida, menos a do meu primo. Eu não sei que perseguição é essa, eu acho que é só pra não poder postar o vídeo aí pra vocês. Mas de qualquer maneira, eu acho que amanhã o vídeo já tá rolando, ou até hoje mesmo, sabe lá, adeus. Mas vocês ficam aí um pouquinho com esse comentário, e eu queria saber a opinião de vocês. Por enquanto já falei demais, vou aqui, ó, curtir o carnaval, que você já pode escutar aí, ó. Então vamos lá, tchau!